O que é o sindicato? O que é o sindicato? Professora, diante do quadro que se apresenta hoje para os trabalhadores, que você respondeu tão bem na primeira pergunta, qual o papel dos sindicatos? Os sindicatos, eles continuam adotando modelos, do meu ponto de vista, ainda muito tradicionais, modelos que não se adequam à realidade hoje. Porque, veja, por conta de todas essas novas modalidades de trabalho, por conta, sobretudo, da terceirização e dessa disseminação do empreendedorismo, muitos trabalhadores e ainda também por conta daquilo que nós falávamos no início, de muitos trabalhadores terem sido deslocados, porque quando, a partir do momento em que determinados países detêm as atividades nobres, detêm a parte intelectual da produção e atividades manuais, elas são desenvolvidas, são executadas na periferia, então, há muitas atividades que foram deslocadas da fábrica e passaram a ser realizadas nas próprias casas, nas casas dos trabalhadores, tudo em nome do empreendedorismo. Então, atividades, por exemplo, como a indústria de calçados, como a indústria de confecções e outras que possibilitam isso, que possibilitam que o trabalhador possa desenvolver isso na sua casa. Então, o que aconteceu? Muitas indústrias, elas hoje têm somente, elas guardam somente a marca e elas transferiram, na verdade, elas até, ao demitir os trabalhadores, elas indenizaram esses trabalhadores com aquela maquinaria que eles não iam usar mais. Então, eles transferiram para os trabalhadores aquelas máquinas e convencendo esses trabalhadores de que agora eles seriam os seus próprios patrões e que, para isso, eles precisariam das máquinas. Então, eles se livraram daquelas máquinas que eles não iam usar mais e, com isso, eles pagaram parte ou, às vezes, a total indenização de alguns trabalhadores. Que foram, quer dizer, o trabalhador foi deslocado da fábrica para a sua casa. Que, aliás, isso, me permitam um parêntese, como vocês estão falando de trabalho e lazer, não é isso? Isso afeta diretamente o lazer, porque a casa é o lugar para onde o trabalhador deve voltar ao terminar o seu dia de trabalho. É o lugar para onde ele deve voltar para descansar, para se sentir acolhido, para ter algum lazer. E, quando o trabalhador foi deslocado da fábrica e passou a trabalhar na sua própria casa, a casa é o local de trabalho e ele vai trabalhar em todos os horários que ele estiver dentro da casa, ele vai trabalhar, até na perspectiva de ganhar um pouco mais. E, muitas vezes, vai colocar filhos, mulher, para também participar desse trabalho. Portanto, lazer, zero. Enfim, dada essa mudança, dada a quantidade de trabalhadores que existem hoje em associações, em cooperativas e no trabalho domiciliar, esse sindicato, com esse formato tradicional, aquele sindicato de fábrica do século XIX, que reunia operários, ele, do meu ponto de vista, ele não tem mais efetividade. Porque era preciso, é preciso encontrar uma outra forma de reunir trabalhadores, esses trabalhadores que não estão na fábrica. É evidente que isso se torna um trabalho muito maior. É um trabalho extremamente maior. Eu vi, por exemplo, numa experiência que eu tive lá em Portugal, a gente foi na Ilha da Madeira, e eu estive com umas mulheres que são bordadeiras, e ela estava, a líder do grupo, relatando, porque a gente teve a curiosidade de saber como é que ela tinha conseguido reunir todas aquelas pessoas para enfrentarem uma determinada luta, para protestarem contra determinadas coisas. E ela disse que foi de casa em casa. Ela teve que procurar, casa por casa, todas as pessoas que desenvolviam aquela mesma atividade. É evidente que isso é um trabalho grande, grande, não é um trabalho fácil. Mas é uma forma, é uma forma de se ter essas pessoas, porque, ora, a luta tem que ser coletiva. A luta do trabalho deveria ser internacional. Porque, afinal de contas, se a gente considerar a quantidade de pessoas desempregadas, se você faz uma luta aqui com meia dúzia de trabalhadores, você vai ter 100 lá fora, querendo uma oportunidade de trabalho. Então, assim, do meu ponto de vista, se hoje, se nós tivemos a globalização de todas as misérias, Então, nós devíamos ter também a internacionalização desses sindicatos. Então, precisaria ter um formato de trabalho, um formato de acesso ao trabalhador, que não fosse o tradicional, aquele da porta da fábrica, porque a maioria dos trabalhadores, sobretudo os mais precarizados, não estão na fábrica. Tem muitos que estão nas suas próprias casas ou em outros locais, como numa cooperativa, numa associação. Então, teria que encontrar uma forma de reunir todos esses trabalhadores e, por outro lado, ter relações internacionalizadas. Porque o trabalhador precisa ter clareza de que é o capital que precisa do trabalho. Não é o trabalho que precisa do capital. Os trabalhadores têm medo porque os trabalhadores acham que eu preciso de trabalho. Não. O trabalho foi sempre necessário em qualquer sociedade. O trabalho foi necessário no escravismo, no feudalismo, é necessário no capitalismo e vai ser necessário em qualquer outra formação social. Seja socialismo, comunismo, o trabalho é imprescindível a qualquer sociedade. O capital, não. O capitalismo é uma relação. Mas, e aí, sendo uma relação entre capital e trabalho, ele vai existir até que os trabalhadores queiram. Se os trabalhadores estivessem internacionalmente juntos e resolverem nós não vamos trabalhar, o capital não existe. claro que se a universidade para um mês, dois meses, três meses, isso não altera não altera a acumulação capitalista. Mas, basta que alguns setores, um setor de transporte, um setor de qualquer indústria que pare por uma semana para que aquela atividade, para que aquela empresa seja diretamente atingida e, às vezes, a sociedade inteira. Então, do meu ponto de vista, falta o papel do sindicato e eu vejo, assim, também, que tem alguns sindicatos que, atualmente, eles fazem um papel que se limita a mediar negociações entre empregadores e empregados. Às vezes, até, de decidir quem é que vai ser demitido, quem é que está em condição menos ruim, talvez. Então, do meu ponto de vista, esse não é o papel do sindicato. Do meu ponto de vista, o sindicato existe para defender os trabalhadores e, portanto, os sindicatos deviam encontrar uma forma de reunir esses diferentes trabalhadores que estão aí em diferentes lugares e também estabelecerem como objetivo essa internacionalização sem a qual os trabalhadores estarão sempre subordinados ao capital. do meu ponto de vista. Então,